Fala, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí, bora para as novidades dessa semana? Então se liga! Essa semana nós teremos uma estreia especial no Disney Plus e ela é tão especial que vai cair no dia do meu aniversário! No dia 7 de julho, lá no Disney Plus, estreia a série Monstros no Trabalho, uma sequência do filme Monstros S.A. Ai, meu Deus, será que agora a gente vai descobrir o que aconteceu com a Boo? Depois que o Mike e o Sully descobriram que o riso também é uma grande fonte de energia e que, no caso, é 10 vezes maior do que o grito do susto, a usina de energia Monstros S.A. começa a coletar os risos para gerar a energia de Monstrópolis. E Tyler Tuskman, um jovem monstro que sempre sonhou em ser um assustador, quando ele finalmente consegue um emprego na usina, ele descobre que assustar não é mais um negócio, entendeu? O negócio é o quê? É você fazer as crianças rirem para gerar energia. E com isso, ele terá que se tornar um brincalhão para conseguir trabalhar na Monstros S.A. E atenção, fãs de Gossip Girl! A nova versão da série estreia no dia 8 de julho, quinta-feira, na HBO Max. E olha só que legal, Kristen Bell volta como a narradora, assim como na série original. A trama se passa oito anos após os eventos da primeira série e vai acompanhar uma nova geração de estudantes da elite nova-iorquina. E é claro que eles terão escândalos, angústias e fofocas, que é o que a gente gosta, revelados. O assassinato que chocou o Brasil é tema da nova série, Elize Matsunaga, Era uma vez um crime que chega na Netflix no dia 8 de julho. A série documental é baseada nos depoimentos dados pela criminosa que esquartejou o então marido, Marcos Matsunaga, diretor executivo da IOC, em 2012. Produzido pela Boutique Filmes, a série que conta com quatro episódios tem o objetivo de chegar a uma conclusão sobre o crime bárbaro, com teorias sobre ciúmes e busca por dinheiro. E o filme Viúva Negra com Scarlett Johansson estreia finalmente depois de muitos adiamentos no Disney+. Lembrando que os adiamentos foram devidos à pandemia de Covid-19. O filme estreia nos cinemas no dia 8 de julho e chega no acesso premiere do Disney+, no dia 9 de julho. No filme solo da nossa heroína maravilhosa da Marvel, Natasha Romanoff, a Viúva Negra, precisa lidar com a sua história como espiã e as relações mal resolvidas do passado de se tornar uma vingadora. E esse foi o nosso primeiro Drops Artville de julho, que eu prometo pra vocês que ainda tem muita coisa pra apresentar, muita coisa pra estrear, muita coisa pra divulgar. Então, vamos ficar ligadinhos aqui no nosso canal. Então vocês já sabem, é só acompanhar a gente aqui no Instagram ou lá no nosso YouTube, ou então é só acessar o nosso site www.artville.com.br para ter acesso a mais informações dessas ou outras notícias. Eu vejo vocês na semana que vem, que agora eu vou comer o meu bolo de aniversário. Um beijo pra vocês, meus anjos. Até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!